São Paulo, estamos aqui aos 16 de dezembro de 2020 para continuar na defesa da educação enquanto muitos fazem suas compras de Natal enquanto muitos não pensam na pandemia ou o que vai acontecer ano que vem como o senhor prefeito Bruno Covas como o senhor secretário Bruno Caetano que não se importam com a educação e a tratam como mercadoria sucateando dia após dia para fazer um breve resumo no início de 2020 antes da pandemia as escolas iniciaram o ano letivo sem professores de ensino infantil sem quadro de auxiliares técnicos de educação nas escolas iniciaram sem material escolar iniciaram sem uniforme escolar iniciaram sem merenda e sabe por quê? pela incompetência dessa gestão desse senhor Bruno Caetano secretário municipal da educação que não liga para a educação pública que sai na revista que sai na revista Veja falando que ia usar o dinheiro público para comprar vagas nas escolas particulares para os filhos da classe média é isso que essa gestão quer que o dinheiro público vá para os empresários e que a população receba receba nada ou que receba migalhas a gente quer educação pública de qualidade e para isso é preciso nomear os profissionais da educação que prestaram concursos que foram abertos prestaram passaram e agora há anos aguardam a nomeação enquanto isso o senhor prefeito executa a farra das contratações temporárias para quem não sabe o que isso significa significa que quando o seu filho está sem professor é porque ao invés de ter um professor efetivo era um profissional contratado que teve contrato encerrado a qualquer momento do ano letivo quando a gente defende nomeações de cargos públicos garante principalmente a educação de qualidade garante que seu filho terá o ano inteiro letivo garantido com profissionais da educação com coordenadores pedagógicos com ATS com supervisores com gestores professores de ensino infantil ensino fundamental ensino médio ATS que mantém as escolas de pé dia após dia que abrem os portões das escolas que fecham os portões das escolas que lidam com os nossos filhos com os nossos alunos o tempo inteiro a educação de qualidade passa pela nomeação desses profissionais por isso teremos aqui a fala de várias professoras vários servidores várias pessoas que aguardam que passaram no concurso e estão vendo as suas vagas serem ocupadas por profissionais temporários o que diminui a qualidade da educação então vou passar daqui a pouco teremos a participação do vereador Celso Gianazzi teremos a participação das professoras de PEI de PEI de educação infantil educação fundamental ensino médio professores ATS supervisores gestores então queria chamar aqui agora para falar para trazer a sua indignação a professora Cláudia que também é coordenadora pedagógica do município de São Paulo para falar Cláudia boa tarde infelizmente estamos aqui novamente para cobrar uma coisa que inclusive ele prometeu em campanha como esse prefeito é mentiroso prometeu em campanha que iria impulsar todos os concursados acabou a campanha foi vitorioso no dia seguinte pede para contratar temporários o que significa isso? significa o sucateamento da educação por isso que nós somos contra nós somos aqui para brigar para falar para esse prefeito para convocar já convoca já os professores que por muitos anos fizeram concurso estudaram são competentes e estão aí na beira da porta que parece que a gente está mendigando uma coisa que é de direito de cada um de nós então nós estamos aqui novamente para brigar e para falar para a população olha só o que acontece na televisão é uma coisa e na prática é outra no dia seguinte já pegou e colocou para convocar professores temporários o que que acontece temporário significa que a pessoa vai ficar com seu filho somente por um determinado período o professor efetivo ele acompanha o seu filho em todas as fases todas as fases do crescimento dele então nós estamos aqui mais uma vez para falar da nossa indignação o que que eles estão querendo eles estão querendo sucatear sucatear cada vez mais a educação pública para poder ter uma fala assim olha só tem que privatizar porque só privatizar que dá certo é um engano da população de achar que privatizar todos os espaços públicos vai melhorar o atendimento o que vai acontecer eles vão colocar cada vez mais só as pessoas que eles querem pessoas que são concursadas estudaram passaram noites e dias lá estudando e com todo com toda a sua garra conseguiram passar nesse concurso que está e há vários anos sem ser chamado então convoca já pilanta todo mundo é pilanta obrigado professora cláudia com licença pessoal isso mostra que o país inteiro está indignado e nós estamos aqui também indignados porque a educação está sendo atacada a população está sendo atacada pela má gestão e nós estamos aqui para defender as nomeações dos concursos públicos nós vemos a presença aqui do vereador Celso Gianazzi que veio prestar o seu apoio aos concursados e agora eu vou chamar aqui para falar primeiro eu vou chamar uma professora de ensino fundamental e depois eu passo a palavra ao vereador Celso Gianazzi professora Renata de ensino infantil pode vir por favor professora boa tarde São Paulo você que é pai que é mãe tem filho em escola pública a gente está aqui para denunciar que 2021 vai começar o ano com professor temporário sem vínculo com a escola professor que pode abandonar a escola a qualquer momento como é que depois dessa pandemia a gente inicia o ano sem professor efetivo na escola os pais que estão me escutando todo mundo tem que se indignar com isso porque a escola não é pública não ela é paga com o dinheiro dos impostos da população se a população paga pela escola pública tem que ter professor efetivo não é contratado não tem que chamar os concursados eu queria saber se alguém paga aqui um convênio médico com médico temporário que uma hora você faz consulta com um outra hora com outro como é que você faz um tratamento médico porque que a educação tem que ter um anjo de professor temporário se troca a troca tá ouvindo Bruno Covas a gente tá aqui e os concursados estão aqui você vai ter que chamar o Covas fica aí dizendo que a lei 173 proíbe de chamar concursado eu acho que ele não leu o artigo 8 parágrafo 4º que diz que encargos de vacância tem que chamar o concursado esqueceu de ler a lei inteira Bruno esqueceu de ler a lei na íntegra Bruno artigo 8 deu exemplo deu exemplo para os professores que você sabe ler ou não aprendeu com uma professora aqui nós estamos na rua para denunciar que 2021 as escolas públicas de São Paulo vai começar o ano com o professor temporário o Covas não se deu nem o trabalho de chamar concursado para as nossas crianças ter professor efetivo já autorizou já autorizou 800 contratos temporais na educação infantil que mãe que vai deixar o seu bebê a sua criança com o professor temporário isso é Bruno Covas na campanha dele na campanha dele tem que fazer isso aí agora não convoca já Bruno Covas você está me ouvindo seu secretário também convoca já os concursados ele ganhou agora fica aí com o senhor ele ganhou porque a pessoa que você se omitira a lutar ai ele me deu isso não isso é um monte de merda mas isso na época da campanha não é agora não é você não é você o seu pacista do caralho agora ele ganhou porque você se omitira a lutar você se omitira a lutar nossa luta é diária eu sou mentiroso pessoal é continuando a nossa luta a nossa defesa pela educação que é o tempo todo quem é professor grita bem alto aqui ó quem está em defesa da educação 365 dias seja ano eleitoral ou seja não ano eleitoral vamos gritar convoca já 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 nós não estamos aqui de brincadeira nós estamos aqui para cobrar a gestão o prefeito Bruno Covas pela nomeação dos professores de todos os profissionais da educação gestores supervisores então IAPS queria chamar cumprimentar aqui o Claudinho do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo seja bem vindo queria chamar aqui ao microfone o vereador Celso Gianazzi seja bem vindo vereador boa tarde educadoras educadores profissionais da educação pais mães estou vendo aqui também nesse ato aqui mais uma vez em frente a prefeitura de São Paulo para que o prefeito Bruno Covas ouça esse grito de alerta que a gente tem feito desde o meio do ano que é inadmissível a situação que nós estamos vivendo na área da educação aqui na cidade de São Paulo o verdadeiro desmonte da educação pública na cidade de São Paulo promovida por esse secretário de educação o pior secretário de educação de todos os tempos da prefeitura de São Paulo e mantido mantido pelo prefeito Bruno Covas destruindo a educação pública terceirizando criando voucher na educação infantil nas EMEIs criando escolas fantasmas salas fantasmas transferindo recurso público para a iniciativa privada e ao invés de construir escolas nomear os aprovados dos concursos públicos então estou vendo aqui muitos aprovados dos concursos públicos concursos de auxiliar técnico de educação coordenador pedagógico supervisão direção professor de PEI de PEI de FUD2 são vários concursos em andamento aqui na cidade de São Paulo e todos eles aguardando vocês estão aguardando nomeação e dizer para todos vocês que o concurso público olha que abrir o concurso público ele passou pela Câmara Municipal e tem recurso público tem dotação orçamentária para que todos os aprovados sejam chamados não há impedimento nenhum nenhum que impeça que os nomeados sejam aprovados tem recurso público a Prefeitura de São Paulo tem 19 bilhões em caixa 19 bilhões em caixa e é para nomear os aprovados para dar uma renda emergencial para a população que está sendo afetada por essa pandemia mas sobretudo de nomear os aprovados na área da educação para que as nossas crianças tenham condições de volta às aulas quando isso for possível quando tiver vacina e as escolas estarem com o quadro já completo todos os aprovados aqui no concurso público e o que a gente tem visto o que é um absurdo é um crime de irresponsabilidade é o que esta administração está fazendo todos os dias no diário oficial a gente vê uma contratação absurda de pessoas sendo contratadas em detrimento do concurso público aqui que foi feito com as pessoas que prestaram o concurso dedicaram suas vidas para prestar esse concurso público estão aqui exigindo que é um direito não é uma esmola é um direito que a gente tem e que de todos serem nomeados a contratação não é uma via republicana de fazer a nomeação de contratar de preencher os cargos a contratação é um caráter excepcional mas muito excepcional a regra tem que ser o concurso público não isso que a gente está vendo todos os dias no diário oficial contratando vários profissionais da educação aqui muitos apadrinhados políticos do prefeito Bruno Covas dessa gestão que está aí à frente da prefeitura e isso a gente não vai admitir já ingressamos no ministério público com um inquérito tem um inquérito civil já cobrando dessa administração e vai ser aberta uma ação civil pública porque o prefeito Bruno Covas em outros cargos que não da educação ele já está só contratando pessoas para os cargos efetivos ao invés de nomear os aprovados de um concurso público e o ministério público está em cima do prefeito Bruno Covas e a gente vai continuar cobrando na câmara municipal aqui na frente da prefeitura mostrar para a população o que essa administração essa administração do prefeito Bruno Covas está fazendo com a educação destruindo a educação pública e nós acionamos fiz uma representação juntamente com o deputado Carlos Gianazzi na Assembleia Legislativa que está nessa luta conosco também todo o tempo nós acionamos o ministério público e amanhã no dia de amanhã nós teremos uma reunião com o ministério público para falar especificamente da nomeação da nomeação de todos os aprovados e da burla da enganação da tramóia que está sendo feita na contratação dessas pessoas aqui na área da educação e a gente tem concurso público aqui a gente não vai admitir que isso seja levado a frente então amanhã a gente vai inclusive depois o professor Marcio que está aqui vai coordenar uma comissão para que a gente vá ao ministério público levar as provas que a gente tem para destruir essa política desmontar essa política de destruição da educação pública na cidade de São Paulo nossa escola a nossa educação pública está sendo atacada os gestores o quadro de apoio ficou covardemente fazendo plantão nas escolas aqui na cidade de São Paulo e muitos morreram muitos perderam sua vida por conta da irresponsabilidade do prefeito Bruno Cobras com essa gestão com essa política criminosa que é feita aqui na cidade de São Paulo e a gente não vai não vai admitir e eu parabenizo todos vocês aqui que estão nós estamos aqui fazendo esse ato eu estou vendo como tem um distanciamento social num momento de crise não precisaríamos estar aqui se tivéssemos uma administração responsável que olhasse para as pessoas que olhasse para a educação que olhasse para as nossas crianças na cidade de São Paulo não a destruição das escolas não a destruição do serviço público que essa administração está implementando então contem com o nosso apoio vamos continuar firmes nessa luta até a nomeação de todos os aprovados no concurso público concurso público é o direito das pessoas que passaram contem conosco um abraço convoca já convoca já convoca já convoca já muito obrigado vereador Celso Gianazzi pela sua determinação na luta que não abandona estamos aqui firmes e fortes ao lado dos professores da nossa categoria queria chamar aqui agora mais uma professora a professora Cláudia Denise Cláudia Denise desculpa que é professora de CEM seja bem-vinda boa tarde São Paulo boa tarde sou professora de CEM passei no concurso estou aguardando ser chamada quase 5 anos e está aí essa bagunça toda e o seu prefeito não chama a gente fica só contratando porque é mais fácil para ele e nós e outra coisa ele faz contrato e nós só vamos pegar contrato novamente daqui a um ano ou dois anos o professor não precisa de comer de trabalhar precisamos sim e para isso gente nós temos que virar essa situação não dá para viver dessa forma estudamos lutamos passamos e estamos aí isso não é justo precisamos de justiça para a gente ter o nosso emprego o nosso cargo é um direito nosso e de todos que estão aqui tanto de CEDE é mesmo de todos ele só contrata a gente chamado agora quase 5 mil São Paulo porque é mais fácil tem que cumprir a legislação ele está burlando a lei não pode vamos ter que gritar esse é o meu grito é a minha luta vamos professores obrigada São Paulo porque os professores e as professoras nunca abandonam a luta nunca deixam de pensar nos seus alunos e na qualidade da educação assim como a gestão a supervisão os auxiliares técnicos de educação todo mundo quer o melhor na educação e para isso vamos ouvir agora uma gestora que está aguardando aqui a sua convocação sua nomeação para o seu cargo professora Priscila por favor boa tarde pessoal tudo bem é o seguinte primeira coisa esse governo não me representa vocês sabem por que eles não querem convocar os aprovados em concurso porque vocês terão direito a greve é por isso professor contratado eles simplesmente calam a boca porque ele vai perder o emprego portanto Bruno Covas o senhor não vai nos calar não vai calar se eu tiver que vir aqui toda semana eu vou vir toda semana porque é o meu direito eu estou há cinco anos aguardando uma chamada em concurso eu e mais 150 pessoas tem professores tem ATS tem professores de Fundamental 2 que perderam seus cargos com vagas com vagas com autorização não é possível não é possível a gente nunca teve um tratamento tão desrespeitoso como nós temos com essa gestão e vamos ter durante quatro anos e se a gente não lutar pessoal e se a gente não brigar a gente vai continuar sendo capaz dessa administração eu espero eu espero que o prefeito ouça a nossa voz eu espero que o prefeito possa ter a dignidade de atender uma comissão de profissionais porque nós temos o direito de saber o que está naquele processo nós temos o direito de saber o que está lá se nós vamos ser chamados se nós não vamos que hora que momento porque a gente é profissional da educação porque a gente merece o mínimo de respeito porque nós prestamos um concurso a gente não foi eleito por meia dúzia de pessoas não tá eu pelo menos nessa cúcula eu não carrego tá fica a dica pra todo mundo que vai entrar eu espero que todo mundo que esteja aqui hoje possa ingressar nos seus cargos possam acessar nos seus cargos mas se a gente não se unir e não trazer o dobro de pessoas aqui na próxima a gente não vai conseguir gente pelo amor de Deus vamos lutar não vamos deixar de esperançar nós tivemos aí o resultado nas últimas eleições e nós podemos fazer a voz da esperança na cidade de São Paulo sim apesar de todos os desmoltes dessa prefeitura muito obrigada muito obrigado Priscila que será uma ótima gestora na educação pública de qualidade queria só lembrar que o ano letivo de 2020 antes da pandemia iniciou sem professores sem ATS sem merenda sem material escolar sem uniforme escolar e queria lembrar também que as contratações fazem parte do movimento de terceirização da educação que quer passar fazer um curral eleitoral como vimos nessas eleições em que muitas seis ligadas ao senhor subprefeito que assumirá em 2021 fizeram campanhas com fake news e está sendo apurada pelo ministério público é uma gestão que já começará o ano de 2021 sob apuração de fazer curral eleitoral de liberar cestas básicas a dias da eleição em troca de votos há imagens vídeos fotos e tudo o que quiser mais que a justiça precisar o ministério público já tem para mandar prender não só o prefeito como também o novo vice-prefeito que ainda nem assumiu e já entra sobre investigação a gente quer pessoal a gente está aqui em defesa de todos em defesa da educação em defesa da sociedade civil e nós queremos estamos aqui por uma só voz que é a da convocação convoca já 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 muito bem queria chamar aqui agora representando os auxiliares técnicos da educação o ATE Rogério que vai vem aqui representar a categoria boa tarde boa tarde a todos boa tarde Bruno Roma Bruno eu sou eu sou Rogério ferreira sou um ATE aprovado no concurso e eu tenho um envolvimento muito importante na aprovação de vários ATEs eu diria que pelo menos uns mil umas mil pessoas me seguiram no canal no o pessoal pediu para falar um pouco mais alto vou ter que fazer sem a máscara desculpa quem se sentiu ofendido de certa forma então como eu estava falando eu também sou aprovado no concurso de auxiliar técnico de educação sou Rogério Ferreira dono do canal Rogério Ferreira lá no youtube tenho bastante seguidores lá e muitas pessoas aprovadas no concurso de auxiliar técnico de educação seguiram o meu canal lá e foi muito importante na aprovação dessas pessoas a gente vem acompanhando todo dia pelo menos na semana passada essa semana também todos os dias tem contratação de temporários para este caso de auxiliar técnico de educação a desculpa que o governo dá é que na verdade eles estão cobrindo os cargos de pessoas que estão afastadas mas a gente sabe que na verdade por trás disso são contratos temporários para ocupar cargos vagos eles não querem admitir isso e toda vez vem com uma desculpa para que não faça a nomeação dos aprovados concursos ao menos as 1.109 vagas tem que acontecer a nomeação logo certo eu venho acompanhando as pessoas desde o início desde 2019 em grupos lá no YouTube no Facebook e há uma preocupação muito grande com o pai que essas pessoas pois muitas delas a maioria não são não é classe média não é uma pessoa privilegiada estruturalmente financeiramente bem são pessoas do povo gente da gente essas pessoas gastaram o que não tinha para poder estudar comprando a pochila comprando cursos preparatórios o meu curso foi gratuito mas algumas pessoas pagaram por fora porque infelizmente a nossa educação básica no Brasil no estado de São Paulo principalmente no estado de São Paulo que o PSBB está aí há muitos anos já está uma dinastia é muito ruim a pessoa que se forma no ensino médio na escola pública aqui em São Paulo não tem condições de prestar o concurso sem fazer um curso alguma preparação por fora em detimento disso as pessoas buscaram comprar pochila comprar curso e se endividaram conforme eu disse a maioria dos aprovados de auxiliar técnicos de educação são pessoas mais humildes pessoas que não tem uma condição financeira igual a algumas situações né e elas precisam de haver sair dessa dívida estão endividadas então o que vem acontecendo ultimamente que eu vejo nos grupos as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas estão desenvolvendo depressão e algumas pessoas já estão comentando em fazer algo além além do que só uma ansiedade enfim estão pensando até em tirar a própria vida parece já exagero mas não está acontecendo isso né e as autoridades não estão pensando não estão nem aí para isso aí continuam contratando temporários a questão do contrato temporário ele diz que está ajudando mas isso não é ajuda não você entra como temporário você fica um ano um ano passa muito rápido ele abre uma porta você fica um ano como temporário quando você terminar o contrato você ficará dois anos sem a possibilidade de entrar na prefeitura através de contrato então isso isso não é abertura de oportunidade na verdade ele está fechando as oportunidades e aí ele vai trocando temporários ao invés de contratar o efetivo do concurso só 3.400 está aprovado por que ele não chama do concurso público o que será que tem por trás disso talvez seja porque os temporários vão ficar reféns alta ficha no governo porque quando é um funcionário público é diferente por exemplo pode ser que o gestor venha solicitar até irregularidades para esse servidor temporário e aí temporário tem medo da vez que comete até coisas que não deve fazer na administração pública mas com o efetivo não o gestor não pode pedir algo irregular irresponsável para esse servidor que ele tem o dever o direito e a autonomia de denunciar esse gestor é isso que eles não querem eles querem ter pessoas que siram para eles com capaço essa é a verdade então não há interesse do governo na contratação de funcionários públicos efetivos com conta disso também auxiliar técnico e educação atualmente temos mil setecentos e setenta e três cargos vagos e o Bruno Cova junto com o Bruno Caetano eles querem eles pensam em abrir a escola já agora em janeiro janeiro está aí duas semanas três semanas já estamos lá querem começar com o reforço em janeiro e em fevereiro abrir a escola de bens claro que nós não vamos permitir a escola só depois da vacina mas eles querem fazer isso como que a escola vai funcionar faltando mil setecentos e setenta e três até como que ele vai fazer isso o auxiliar técnico de educação é muito importante na escola ele que é responsável pela rotina administrativa escolar matrícula rematrícula transferência o auxiliar técnico faz até apontamento dos professores apontamento do dia a dia se não tiver auxiliar técnico de educação na escola vai atrasar o pagamento do professor e aí como é que faz e em falar das crianças quem vai cuidar da entrada da saída do intervalo quem vai cuidar das crianças é interessante a comunidade você ter o retorno das aulas assim com a defasagem tão alta cerca de 25% do quadro funcional não há condições portanto esta nomeação é para ontem deve acontecer logo as nomeações em janeiro para que as escolas quando tiver condição de voltar tenham realmente condições pelo menos o seu quadro de apoio esteja íntegro com o mínimo de defasagem possível a defasagem é de quase 1.800 estaremos na luta cobrando 1.109 não é suficiente precisa ter mais autorizações mas principalmente acima de tudo cessar com esses contratos temporários que são ilegais no momento você tem um concurso público em vigência e eles desistem de chamar temporários a primeira medida é cessar esses contratos temporários a segunda medida é fazer com que haja a nomeação de todos os aprovados no concurso de auxiliar técnico de educação que eu venho aqui estou representando aqui para vocês senhor Bruno Covas senhor Bruno Caetano que faça logo essa nomeação a partir de janeiro e aí é convoca já convoca já convoca já convoca já convoca já muito obrigado Rogério estamos aqui seguindo na luta em defesa da educação pública de qualidade para que os nossos filhos para que os alunos da cidade de São Paulo tenham professores que tenham quadro de apoio que tenham gestores que tenham uma coordenação pedagógica pensando a melhoria da educação pensando o aprendizado e pensando a vida dessas crianças no seu total desenvolvimento a educação pública de qualidade ela garante a igualdade para quem não sabe os serviços públicos garantem a igualdade porque garante que as crianças que os jovens que os adultos tenham aula garante a educação garante a merenda igualitária garante uniforme ninguém vai melhor do que ninguém são todos iguais e o acesso é para todos a educação então queria chamar aqui em continuação nosso ato se encerrará às 15 horas lembrando que amanhã o vereador Celso Gianazzi anunciou aqui que foi marcada uma reunião com o Ministério Público e nós faremos uma comissão para essa reunião por meio do grupo do WhatsApp luta pelas convocações de lá sairá a comissão e também queria lembrar que daqui a pouco na Câmara Municipal ali pertinho do outro lado será daqui a pouco estará em pauta o PL do vereador Holiday que quer pagar uma empresa para fiscalizar o trabalho de um servidor público a gente precisa barrar isso mais uma vez o dinheiro público sendo tratado como nada e os servidores sendo tratado como uma peça mercadológica não permitiremos isso e também participará daqui a pouco entrará na pauta o PL do vereador Claudio Fonseca que praticamente abre as pernas para a terceirização da educação abre as pernas para que as terceirizadas venham para a educação infantil que não fiquem apenas nos seis mas que venham para as EMEIs nós precisamos barrar esse projeto absurdo não é à toa que ele ficou nas eleições nós não somos idiotas e estamos aqui lutando por nossos direitos queria também chamar aqui o William que é da APA da pessoa com deficiência ele vai explicar toda a atuação ele também vive numa residência artística o William vai trazer aqui o seu apoio para nós Boa tarde professor Márcio boa tarde a todos que aqui estão em frente ao Palácio Banespa a sede da Prefeitura de São Paulo boa tarde ao prefeito Bruno Covas e boa tarde ao secretário Bruno Caetano falo como autista ativista pela neurodiversidade e como pessoa com deficiência e como paulistano indignado com a demora do prefeito Bruno Covas em contratar os professores que passaram no concurso não à toa os governos do PSDB não só na capital mas também a nível estadual são taxados de abutres inimigos da educação por que isso? porque o governo do estado a prefeitura tem se rendido a sanha aos chiliques das empresas terceirizadas dos bancos das multinacionais e dos tubarões do ensino privado portanto eu considero inadmissível e completamente absurdo que a gente comece esse ano de 2021 com 800 professores temporários que dirá então os AEEs os profissionais do apoio educacional especializado para estudantes com deficiência falo também como um dos participantes da luta que levou ao substitutivo do PL 586 que virou a política municipal de atenção à população com transtorno do espectro autista aqui na capital paulista nós propusemos um substitutivo alternativo que contempla questões de gênero raça e etnia orientação sexual a questão do emprego apoiado a questão das redes de apoio para autistas adultos vítimas de violência parental de violência sexual física e psicológica e infelizmente grande parte dos nossos pleitos das nossas reivindicações foi desprezada pela casa civil e pelo prefeito tudo isso por pressão desses mesmos abutres desses mesmos canalhas que nos vem apenas como objeto como mercadoria para sustentar o capacitismo a pornografia inspirativa contra pessoas com deficiência a objetificação para eles a gente tem que calar a boca aceitar miguelas mas a gente não vai deixar não assim como para vocês professoras e professores sobretudo trabalhadores de educação básica no município de São Paulo vocês também não vão aceitar migalhas não devem aceitar migalhas devem exigir a contratação e um piso salarial digno e um plano de carreira como ativista com deficiência como membro de uma residência artística na região central de São Paulo no campo CIP para ser mais exato como servidor público do MP como servidor público estadual eu me somo à luta de vocês me coloco em solidariedade à luta de vocês como coordenador do núcleo estadual da Abraça que é a entidade da qual faço parte agora também como recém-eleito diretor de comunicação da Abraça como um dos colaboradores tanto do mandato do vereador Salso Gianazzi aqui na Câmara Municipal quanto do mandato do professor e deputado estadual Carlos Gianazzi na Assembleia Legislativa que aliás fez aniversário ontem eu quero bradar junto com vocês para encerrar convoca já convoca já convoca já convoca já essa é a letra prefeito pessoal queria chamar agora três falas em sequência e para a gente poder encerrar as 15 horas queria chamar a professora Elaine de fundo 2 pode vir professora boa tarde pessoal eu estou muito emocionada eu confesso a vocês que eu sou muito tímida mas eu não posso me calar nesse momento meu nome é Elaine eu sou professora de inglês e passei no concurso da prefeitura em 2016 no sonho de poder ter um trabalho uma carreira e no entanto nós temos passado meus colegas eu e tantos outros temos só passado frustrações tremendas porque a gente estuda faz o possível impossível faz de tudo se prepara para um concurso para exercer melhor vai atrás de pós vai atrás de tantas coisas e nem tanto os governantes não levam a sério o papel que eles têm de importância na nossa cidade então fica por aqui o meu grande agradecimento aos irmãos de Anase Celso e Carlos de Anase que tem sempre nos apoiado dado voz não só a nós mas a tantos outros concursos que passam por esse perrengue ridículo essa situação humilhante que a prefeitura coloca as pessoas se não quer chamar para que abrir o concurso é para juntar dinheiro que se passa na cabeça dos prefeitos dos governantes dessa maneira a dupla Dória e a Covas vão levar a um colapso total do ensino público na nossa cidade a primeira escola que eu estudei que eu dei aula perdão estou emocionada a primeira escola que eu dei aula na prefeitura era tudo novidade e eu fui aprendendo e eu me lembro muito bem que era uma escola pequenininha na periferia de parelheiros e as melhores salas que as crianças se comportavam que as crianças aprendiam que as crianças tinham rendimento adequado era onde as professoras eram efetivas e a pior sala era onde passava um contratado atrás do outro um contratado atrás do outro era uma sala infernal é isso que nós queremos para as nossas crianças é isso que nós queremos para os nossos adolescentes isso é um absurdo tudo que nós estamos passando é tantos colegas meus que passam por motivo questões de depressão que não tem emprego não tem é onde academias fechadas um colega meu que é da educação física aguardando por 15 chamadas ele está passando necessidade a gente já se juntou para levantar uma grana para ele e isso é deprimente gente acha nervos de ácido para a gente estar aqui se reunindo e fazendo o que nós estamos fazendo cada vez certo então o nosso ah bem era isso que eu queria falar por isso não dá para a gente se calar não só professores mas outros concursos da prefeitura a nossa voz é uma convoca já convoca já convoca já convoca já muito obrigada muito obrigada Márcio muito obrigado professora este é um movimento de profissionais da educação em defesa da educação pública de qualidade e livre de curral eleitoral que é isso que a terceirização é além de dar todo o recurso público para o setor privado queria chamar aqui agora a professora Renata que vai falar em nome das professoras de educação infantil também representando boa tarde São Paulo boa tarde boa tarde as mães aos pais que estão passando agora na calçada nós estamos denunciando aqui que no ano de 2021 o Covas vai encher as escolas de professores temporários de seis meses um ano e não tem preocupação nenhuma de colocar um profissional efetivo na escola pública será que só quem tem direito a um professor efetivo é quem paga uma escola particular e a escola pública como fica e os impostos que esses pais pagam eles têm direito sim a um profissional efetivo tem que chamar o concursado Covas você está ouvindo tem que chamar o concursado Bruno Covas se você acha se você acha que o nosso número é pouco você está enganado a imagem desse protesto já está chegando nas redes sociais Bruno Covas você pode você pode ficar escondido ali mas a gente vai te desmascarar nas redes sociais Convoca já Convoca já Convoca já Convoca Convoca Pessoal quem está do lado direito aqui quiser virar mais para a esquerda que aí não tem aquele ruído ali do motor e eu ouvi bem melhor e eu queria chamar aqui agora a professora Andréia para falar também pela educação infantil pelas professoras bem-vinda professora boa tarde a todos guerreiros para estar nessa educação em São Paulo temos que ser guerreiros né eu venho aqui vou olhar lá para cima porque ele deve estar ali escutando né se ele tem boca para falar nós temos ouvidos para escutar e ele tem ouvido para escutar o que eu vou falar vou deixar aqui uma palavrinha para ele para o Bruno Caetano seja porém o vosso falar sim sim não não porque o que passa disso procede do mal então seja honesto para cumprir aquilo que você falou nas lives para convocação nossa de quem aqui lutou há cinco anos se abdicou de tempo de dinheiro para estudar para passar no concurso e agora passamos somos aprovados e essa demora na convocação chamando contratados então gente eles tem que convocar tem que cumprir aquilo que eles foram lá na internet e falaram não falaram seja sim sim a palavra dele ou ele é mentiroso é mentiroso corrupto se ele não cumprir aquilo que ele falou que vai chamar quem foi aprovado no concurso então é isso gente convoca já convoca já convoca já convoca já e como a nossa colega falou não adianta ficar escondidinho aí porque uma hora você vai ter que sair muito obrigado professor Andréa é o nosso ato que é simbólico aqui é apenas uma parcela dos milhares de profissionais que aguardam a nomeação para os concursos nós aqui estamos representando essas pessoas que se dedicaram que estudaram que passaram no concurso e agora assistem suas vagas pararem para profissionais em vagas temporárias esses profissionais eles não tem culpa porque todo mundo precisa de trabalho mas o governo e a gestão a forma que isso é conduzida isso mostra o descaso desse governo com a educação porque essas vagas são para os profissionais que estão aguardando as chamadas as nomeações o concurso foi aberto não existe nenhum concurso aberto se não há orçamento ou seja todos os concursos da educação tem orçamento para a convocação o que não há é vontade política porque esta gestão descobriu que a rede terceirizada é um curral eleitoral e que foi o que aconteceu nas eleições de 2020 onde ameaçavam as professoras de PEM se não votassem no Bruno estariam na rua há provas disso o ministério público já está apurando o prefeito entra numa gestão nova já sobre apuração do ministério público e amanhã nós junto com o vereador Celso Gianazzi e com o professor estadual e deputado estadual Carlos Gianazzi estaremos em reunião com uma comissão para falar da nomeação dos concursos no ministério público isso é uma vitória para nós que solicitamos uma reunião há dias atrás e o MP sabendo da gravidade da situação aceitou e vai nos atender e esperamos que o MP dê um parecer ainda em 2020 então queria fazer um grito de guerra aqui com todos e todas que estão aqui para representar porque o ano ainda não acabou a luta permanecerá e nós estaremos na luta de pé nós sempre nos levantaremos e nos mantaremos na luta e nós vamos lutar sempre porque a gente acredita na educação na qualidade e na educação a gente quer ver nossas crianças em pleno desenvolvimento nossos jovens qualificados com educação social também nossos jovens e adultos nós nem abordamos aqui os ataques de fechamento de salas de jovens e adultos na cidade de São Paulo estão fechando salas de ensino regular ataques e mais ataques por isso eu queria chamar todo mundo aqui para a gente fazer uma foto podemos vir todos para cá um distanciamento de um braço e a gente vai fazendo a fila